O comércio de carnes Alfredo está de parabéns, afinal, num ano tão difícil, não é, que foi para muitos empresários, muitas empresas encerrando suas atividades, o comércio de carnes Alfredo se reinventou e abriu sua loja física. Há 60 anos, no mercado aqui em Porto Alegre, o comércio de carnes Alfredo sempre atendeu os melhores restaurantes, bares e hotéis aqui da nossa cidade e agora possui a loja física para atender o consumidor final. Começou no início do ano atendendo o consumidor final através do delivery, que também continua. Se você não quer ir até a loja, pode pedir pelo delivery que é entregue no mesmo dia. E o sucesso foi tão grande que resolveu abrir uma loja para consumidor final na Ramiro Barcelos. O comércio de carnes Alfredo tem os melhores cortes do mercado, com toda a qualidade e também com o melhor preço. Isso eu garanto para vocês, porque eu consumo os produtos e o valor é menor do que o supermercado. Os cortes também já podem vir fracionados e eles vêm embalados a vácuo. Conheça você também a loja, que tem tudo para fazer as nossas refeições muito melhores, porque na loja você encontra tudo para o churrasco, encontra cerveja, encontra queijos, enfim gente, tem muitos produtos e vale a pena conhecer.